É só jogar sal na casca de limão. E o que vai acontecer é incrível. Você vai me agradecer para sempre. Parei de gastar dinheiro. Agora só faço assim. E para começar. Eu coloquei para ferver um litro de água. E logo em seguida. Eu vou adicionar casca de 5 limões. Você pode ir guardando as cascas do limão depois de utilizar. Não precisa mais jogar no lixo diretamente. Guarde para fazer essa dica incrível. Aqui já adicionei. E agora vou adicionar. 2 colheres de sopa bem cheia de sal. Sal de cozinha mesmo, tá bom? E também irei adicionar. 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Feito isso. Agora mexa até a cor da água começar a mudar a sua coloração. Pronto. Aqui se passou mais ou menos 2 minutos. E olha só como a cor da água mudou. A água fica mais concentrada com os benefícios da casca do limão. Agora desligue o fogo. E vamos para o próximo passo. Agora passe a mistura para um recipiente maior. E a casca pode jogar fora agora. Pois não iremos utilizar mais. Já retiramos todos os benefícios que precisamos para fazer esse truque. E o próximo ingrediente será o vinagre de álcool. Só pode ser o vinagre de álcool ou o de limão. O de maçã ou de vinho não serve para essa dica. Vamos adicionar 150 mililitros. Feito isso. Agora vou adicionar 500 mililitros de detergente. Pode ser qualquer detergente que você tiver em sua casa. Aqui eu estou usando esse de limão. Porém pode ser qualquer outro, tá bom? E por último. Vou adicionar mais um litro de água. Em temperatura ambiente mesmo. Agora mexa muito bem. Agora passe toda a mistura para dentro de uma garrafa. Aqui estou utilizando uma garrafa vazia de detergente que utilizamos. E uma de 2 litros. E aqui já está pronto pessoal. Aqui temos um excelente multiuso caseiro. É isso mesmo pessoal. O sal e o bicarbonato são um excelente antibacteriano. Então é um ótimo produto para limpar o banheiro. Desinfetar o banheiro. Limpar o vaso sanitário. O limão é um excelente desengordurante. Então você pode usar esse produto para limpar o fogão. Geladeira, micro-ondas, balcão, mesas e muito mais. E o vinagre ajuda a dar brilho. Então você pode usar em seu piso. Piso da cozinha e de toda a casa. E o vinagre não deixa cheiro ruim. Esse produto é maravilhoso e vai fazer uma grande diferença em sua casa. A garrafa grande você pode usar no chão e no vaso sanitário. E também para eliminar o mau cheiro de urina de cachorro ou gatos pela casa ou quintal. E a garrafa pequena. Você pode utilizar para lavagem da sua louça e limpeza de eletrodoméstico. O que achou dessa dica? Dura por muito tempo e não vivo mais sem. Depois que eu aprendi isso. Eu comecei a economizar muito mais dinheiro na compra do mês. Pois com esse produto caseiro dentro da minha casa. Eu não preciso comprar muitos produtos prontos e caros do supermercado. Faça na sua casa e me diga o que achou, combinado? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.